Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani Olha o ataque do Guarani, o chute de muito longe, assustando o goleiro Fernando O chute foi do Fabinho, o Fernando pegou um susto ali, olha só Uma bola queimou na mão dele, a batida de perna esquerda E olha Luiz Ademar, se vai dentro da trave ali, dentro da meta, era um frangar Aí a bola chega no Dada A enfiada pro João Paulo, olhou pra área, fez que ia cruzar agora sim, pintou o cruzamento O Fernando não virou, bateu o Fernando, faz a defesa Não, me deu a impressão ali de ter batido no Fernando, mas veja aí O chute ela bateu na trave Luiz Ademar, na trave mais pro lado de fora É, que bela jogada né, agora o Guarani tá marcando muito bem a vitória Muito melhor na partida, começou a mil por hora o Guarani, ele segura ali o Lucas Tá nas proximidades o Ellington também Ali a barreira se ajeita, Giovani, no cruzamento, Neto, Emerson faz a defesa Na volta o Neto perde Ele tentou duas vezes, veja aí, aí o Neto de cabeça, sobra o Alisson Aí o Alisson não tem aquele cacuete de atacante né, dá até pra perdoar Primeiro a cabeçada do Neto Baiano, pra boa defesa do Emerson ali encostado na trave E jogada ensaiada, porque o Geninho falou, Alisson vai pra área Aquela jogada... Era pra ninguém né, era de graça A bola voltou pra ele Giovani, arrisca o chute, ela bate na cabeça do... Camisa número 6 O Aislan E vai pra fora com muito perigo Olha o chute do Giovani Essa tinha endereço Nino Paraíba Parou na frente do Fabinho Enganou bem Agora pintou cruzamento pra área Mergulha a Aislan na volta Xuxa pra defesa do goleiro Emerson Pegou de primeira, de bate pronto o Xuxa Afastou Fácil ali o Leandro Carvalho De novo Giovani Coloca no tumulto Léo Fortunato de cabeça Passa muito perto da trave direita do gol de Emerson E vai pra fora O Léo Fortunato Subiu mais do que o Aislan E dessa vez Pintou chance aí Do primeiro gol do jogo Através da cabeçada do Léo Fortunato Léo Retoma pro time baiano Olha pra área Calibra Faz o cruzamento pro Neto Baiano Emerson Foi lá no cantinho A bola não sai o Neto Fica ali reclamando que ela teria Saído após a defesa Do goleiro Emerson Se deixar o João Paulo Subir com o Neto Baiano Volta a enfrentar a Holanda amanhã Às 4 da tarde ao vivo No Sport TV Felipe Entrou na área Chega o Guarani Cruzamento é bom Olha o gol Tá Na rede Gol E é do Guarani Fernandão Fernandão Número 9 A escapada boa Pela esquerda O cruzamento do Fabinho De cabeça O Fernandão Cumprimento o goleiro Fernando Faz o primeiro Aqui em Salvador 1 para o Guarani 0 para o Vitória 12 minutos Do segundo tempo Olha só como subiu ali o Léo Não alcançou E o gol Do Guarani 1 a 0 Mas o Vitória não chega Lançamento É pro Fabinho Fernando Sai do gol Gol vazio Chutou de longe Pode pintar o segundo Pra fora Impressionante Com gol vazio O Dadá arriscou E quase Quase se dá bem Ele ficou olhando A bola foi de mansinho Ganhando A esquerda Do gol de Fernando Olha só O autor do gol Fernandão Domina Aí disparou o Felipe Recua a bola Com o Fernandão Fernandão Foi levando Olha o Fernandão Pode pintar o segundo Pra fora Fez tudo certo O Fernandão Ia ser um golaço Felipe Se fecha o Guarani Aislam Lançamento pro Fernandão Tá com fôlego Tá com gás Fernandão Limpou Bateu Fernando Faz a defesa Aí no Guarani Com o Fernandão São dois contra dois Olha o Fernandão Encarou o Léo Fortunato Já havia perdido No sábado Passado Para o Icaza De Juazeiro do Norte Por 3 a 1 Mas na primeira rodada Bateu o Vila Nova Denilson Fez uma jogada estranha ali O Denilson bateu pro gol Pra fora Mas o Guarani Perde gols Sucessivos Jogada muito parecida Com a do Fernandão Num gol que ele perdeu também Por aquele setor O Denilson Poderia até ter avançado mais E tentado de mais perto Tchau Tchau Tchau